Cola. Cobre bem todo o espaço. Ó, dá pra ver com o brilho, né? Ó, dá pra ver. Sempre cuidar pra pressionar um pouquinho mais, assim, nas bordas. Pra ficar bem fixo, não ter problema depois. Ó, aqui faltou um pouquinho de cola. Deu? Então, aqui já tá pronto. Ficou bonito com o caquinha. Ficou, né? A gente sempre fala que os papéis que a gente vai usar, que nos dão a referência de cores. A artilheira arteira é a Tita, né? Uhum. Oi, Tita. Ó, Tio Álvaro. O papel de scrap, ele é mais fácil de usar. Porque a gente, como ele é mais firme, a gente consegue dar uma mexidinha, né? Já o papel... Bem na hora de colar, tu mexe. Depois não mexe mais. É. Já o papel de scrap, ele... De... De colpagem. Grudou, não tira mais, né? Rasga, né? Ó, deu uma mexidinha, né? Essa dobradeira é ótima. E ela não marca o papel. É. E acho que usa, assim, pela lateral. Sobrou aqui um pouquinho. A Leite cortou antes, mas não ficou 100% aqui. Ficou sobrando um pouquinho. Então, a gente usa... É. A gente usa essa lixa aqui, que é a lixa que a gente compra na farmácia. É lixa de pé, né? Que dizem. Ai, Raquel, mas tu já fez a sombra ali do ladinho. Não tem problema. Depois eu só dou uma... Só serve para esse tipo de papel, essa dobradeira? Não, eu uso também... Para o papel de decoupagem também. Acho que usa em alguns casos. E não, então vai danar também, né? É. Serve para tudo. Até o pé. Não, a dobradeira? Ah, é a dobradeira. Ó. Para toda, né? Para o guardanapo. É, a gente usa... É tecido também, né? Para tecido e para tudo. Ó. Depois eu só vou dar uma... Não sei se ela existe ainda para comprar. Deve ter, né? Sim. Tem de outras marcas, né? Se não tem aquela... Olha, tem montagem, tem. Ó, sempre a gente passa a mão aqui. E quando a gente tem lixa, parece que o papel adere melhor na peça, né? É. Fica bem... Fica bem coladinho. Sem uma pontinha, porque a pontinha às vezes pode bater e descolar. Tá lixando assim, ela não corre esse risco. Então, depois de colado, dá uma revisada geral. É. O secador, só para aqui também. Para o rebaio. É, aqui também. O ideal, o ideal mesmo, é fazer isso, lixar e não colar, né? É. O bom é já ter uma peça... Ou uma peça crua, que a gente possa fazer isso. Para não precisar estragar as rodinhas. Recorta, coloca ali, lixa e depois pinta a peça. Depois só vem e cola. É. Porque você quer o que? Tu falou? Eu quero o ralco, só para dar uma retocada ali. Não precisa secar? Saiu ali? Não parece que... Uhum. Saiu. Então, agora, depois de colado, já que quando acontece isso, acho que pode retocar. Então, de novo, pega. Só para tirar aquele branquinho do papel. Só para tirar, assim, quando a gente lixa, fica esse friso branco e fica feio. Só dar uma retocadinha ali. Aqui dentro, que não vai ter jeito, ali nós vamos ter... Ó, que sobrou ainda um pedacinho. Ó. Mais uma reforçadinha nos cantos. Então, aqui dentro, se raspar alguma coisa, depois repete. A cor da tinta, né? A cor da tinta. Aqui dentro.